Olá, a gente está aqui para te contar sobre a manifestação de um sonho, a Comunidade Impulso Eco em São Roque, no interior de São Paulo. O Impulso Eco nasceu há dois anos e vem se experimentando para ser um ser coletivo. Um lugar para alinharmos nossos dons e talentos com criando uma nova consciência em benefício de todos os seres e da Mãe Terra. Nomeamos essa consciência de consciência ecossistema. É para esse propósito comum que estamos nos unindo, para ancorar essa nova consciência. Estabelecemos quatro pilares de atuação para os nossos projetos e ações, em dois eixos. O eixo da conexão espiritual e interior e o eixo da conexão social e ambiental. O primeiro deles é a reconexão interior, a reconexão com a nossa essência. E a partir desta cura, deste religare, estarmos prontos para cuidar do todo, estarmos presentes. Nesse eixo, vamos atuar com diversas medicinas, terapias holísticas, cerimônias com as medicinas da floresta, mantras, rezos, alimentação saudável, dança, festivais e saraus. Somos seres sociais e, como humanos, estamos naturalmente conectados a tudo. Somos interconectados. Tem uma frase de um pensador que diz assim, Enquanto houver sofrimento no mundo, não poderemos ser totalmente felizes. Por isso, no segundo eixo, trabalharemos o cuidado com a natureza e com as nossas relações sociais. Vamos mergulhar em temas e práticas de sociocracia, permacultura, agrofloresta, bioconstrução, educação transformadora, envolvimento comunitário, cidades em transição, políticas públicas, ciência, inovação social e muitas outras. Nós acreditamos no fortalecimento das relações, onde nos damos a mão para trilharmos o desenvolvimento mútuo. E para fazer tudo isso acontecer, estamos adquirindo um sítio em São Roque. Será um espaço habitado por curandeiros e curandeiras, terapeutas e guardiões da terra. Um grupo de pessoas engajadas que estão se unindo para oferecer o seu melhor e cuidar umas das outras, da natureza e do todo. E nós estamos aqui contando e pedindo a ajuda de pessoas como você, que também acredita que é possível sermos e estarmos num mundo melhor. Então vem com a gente, coloca sua energia para esta criação. Uma das frentes de viabilização financeira é a campanha de financiamento coletivo na benfeitoria. Criamos diversas recompensas que já representam parte dos nossos presentes para o mundo, nosso propósito em ação. E esse é só o começo. Muita coisa ainda está por vir e você pode fazer parte desse movimento. E a gente também agradece se você puder compartilhar essa campanha com a sua rede de relacionamento, enviando uma mensagem pessoal do porquê você acredita nesse movimento, na criação e na concretização do Impulso Eco. E se você sentiu o chamado de saber mais, se aproximar, se associar ou até morar e ancorar este movimento com a gente, em comum, unidade, vamos conversar. Será uma alegria conhecer os seus talentos, as suas intenções e decisões e como você está escolhendo viver os próximos anos da sua vida. Estamos em conexão. Por todas as nossas relações, Arro! 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 Arro!